Você não sai de casa sem? Sem calcinha. Decote ou fenda? Depende pra quê, mas eu gosto muito de... Eu gosto de fenda. Gloss ou batom mate? Pra beijar na boca, nenhum. Mas pra sair bonita na foto, batom mate ou gloss em cima. Base ou primer? Primeiro o primer, depois a base. E depois o pó ainda, pra ficar aquela... No dia a dia é o primer. Pra TV e vídeo tem que ter base. Cabelo solto ou preso? Eu amo o cabelo preso. Os homens adoram o cabelo solto. O cabelo preso, eu acho que tem mais atitude. Eu acho que o cabelo preso, sabe, aparece mais no nosso rosto. Exercícios pro abdômen ou pros glúteos? Os dois. O glúteo é contra a lei da gravidade, vai derrubando ele. É muito difícil. Chocolate ou alfarroba? Eu gosto mais de chocolate, mas ultimamente tô comendo alfarroba mesmo. Quem da Fit não sabe nem o que é alfarroba. Relacionamento aberto ou fechado? Fechado. Na cama ou na praia? Na cama. A areia entra na areia, entra na areia, entra na gente. Carinho ou tapinha? Acho que carinho. Dormir de conchinha ou cada um no seu canto? Começar de conchinha e depois grudar um pouco, porque senão fica suando. Meu vício é? Mexer no celular na cama. Gente, eu tenho que perder esse vício. Pra que eu vou querer saber o que tá se passando na sua vida no Instagram, no Facebook, é essa hora da noite. Vai dormir, Sabrina. Meu maior sonho é? Eu quero ter filhos que eles se amam igual meus irmãos. Só porque minha irmã tá aqui, eu tô falando isso. Não me enganei. É porque eu acho que isso é muito difícil de você criar, sabe, com esse respeito, com esse amor. É isso. Obrigada, eu amei, gente. Nem doeu, foi super fácil.